Uma saudação fraterna e cordial para todos. Amigos diocesanos, iniciamos o mês de Abril de modo desafiante a que a celebração do Tríodo Pascal, a paixão, morte, sepultura e ressurreição de Jesus, são para nós incentivo e desafio a um renovado começo de vida na esperança e na alegria. Claro que, devido à pandemia, teremos que celebrar o Tríodo Pascal de modo atento e cumpridor das normas prescritas, evitando todas as manifestações da nossa tradicional religiosidade popular, realizadas no exterior dos templos, como entre nós, Alentejo, são as muitas procissões ditas do enterro do Senhor, que, por exemplo, nesta cidade de Évora, juntam muitos milhares de fiéis, e em algumas localidades, também a tradição das procissões da ressurreição, marcadas pela alegria em volta de Cristo ressuscitado na Eucaristia, solenamente transportado em adoração, louvor e bênção, pelas localidades que realizam este momento repleto de significado, enquanto continuação e testemunho vivo da alegria pascal celebrada na Eucaristia, que antecede estes cortejos processionais. Eis-nos, neste ano 2021, perante o desafio de vivermos uma Páscoa que nos convida a sublinharmos uma intimidade mais pessoal e familiar com Jesus. Sem o apoio de grandes manifestações exteriores, fica o espaço do nosso coração, para que a graça de Deus habite em nós de modo mais profundo. Será aí, na profundidade da nossa vida, que experimentaremos a Páscoa de modo mais pessoal e íntimo, de modo mais profundo. Eis o modo de viver a alegria da ressurreição, no meio da incerteza, pelas muitas perguntas sem respostas seguras e definitivas. No meio de sofrimentos e cansaços e, por vezes, até de lutos, deixamos que a Páscoa aconteça em nós com uma graça maior, no desafio da esperança, que nos leva à alegria de sabermos que o Senhor está vivo e permanece connosco. Caros diocesanos, a Igreja existe para anunciar. É a missão de todos os discípulos e os missionários da esperança em Cristo. Proclamarmos o fundamental cristão. O Filho de Deus fez-se homem, habitou no meio de nós e, por nós e por nosso amor, ofereceu a vida, sofrendo a paixão, morte e sepultura, ressuscitando-a ao terceiro dia, conforme o anunciado pelas Escrituras. Se Cristo não ressuscitou, como já advertia São Paulo, é a vã a nossa fé. Sem a ressurreição, só poderíamos dizer que Jesus viveu. É porque ressuscitou que proclamámos que Jesus está vivo. Como sabemos, pelo rico magistério da Igreja, uma Igreja docens é inseparável de uma indispensável Igreja distens. Só pode ensinar, ser docente, quem se dispõe a receber e a crescer no amadurecimento que nos vem da escuta e da aprendizagem discente do significado profundo dos mistérios da fé. Estes tempos difíceis podem converter-se em tempos providenciais, de sementeira. Isto, se estivermos dispostos a exercitar mais a dimensão discente da Igreja. De facto, é hora de graça, cairós, para revisitarmos ou mesmo conhecermos o essencial da fé, para a testemunhar diante dos homens, mulheres e jovens do nosso tempo. Estes são tempos de escuta, de oração e de uma certa e saudável que é tudo contemplativa. É vital que nestes momentos difíceis tenhamos tempo, disponibilidade e disposição para acolher o que o Espírito quer dizer à Igreja. Não será que nestes tempos o Senhor nos pede a sermos mais uma Igreja confidente, Igreja que escuta na certeza que é suporte, imprescindível para sermos uma Igreja cooperante que anuncia. é vontade expressa de Jesus que os seus discípulos estejam no mundo, mas sem se tornarem mundo, sem se mundanizarem. Ao meditar nesta exigência de Jesus, Sérgio Tersón sonhou com uma Igreja que não mudasse com o mundo, mas que mudasse o mundo. Ser cristão é ser fermento, luz e sal. No nosso cotidiano nem sempre é possível encontrar as soluções para os problemas, porém não é impossível encontrar Deus no meio das dificuldades dos problemas e experimentarmos que Ele está vivo, permanece connosco, é nosso contemporâneo e está ao nosso lado ajudando-nos a ajudar, enviando a sua luz a iluminar as grandes cruzes da humanidade. Com Maria, a Igreja reaprenderá a construir-se sempre como comunidade orante e, simultaneamente, como comunidade fraterna. Ela não se destaca tanto pela palavra preferida com os lábios, mas, sobretudo, com a palavra pronunciada com a vida. Eis o que há de acontecer na nossa vida. Eis o paradigma e o ícone da Igreja, como nos lembra o Papa Francisco. Havemos de ser simultaneamente homens, mulheres e jovens de Deus para podermos ser homens, mulheres e jovens ao serviço da humanidade. Santa e luminosa Páscoa para todos! Música e